O DJ já tá ligado que a pista vai compar Dois doses de tequila já faz ela se animar Começou a perder a linha, olha só que beleza Pra completar o show Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece Ela fica, ela mexe Mulher do poder é onde chega ela Chamando atenção com sua perna torneada Tenda classe alta e estilo uma diva toque Sem essa de pista ela só faz o camarote Sensualizando com seu vejo de refúgio Chamando atenção da galera para tudo O DJ já tá ligado que a pista vai compar Dois doses de tequila já faz ela se animar Começou a perder a linha, olha só que beleza Pra completar o show Ela subiu em cima da mesa Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece Ela fica, ela mexe Vai rebolando gostoso, vem aqui e me enlouquece 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 A CIDADE NO BRASIL